E aí clanchadão aqui de novo, hoje a gente está vindo com Exit The Gungeon, ou Saia do Balabirinto Jogo de masmorra, sensacional, é o segundo jogo da série Enter The Gungeon, primeiro você entra no balabirinto e agora você sai do balabirinto Vamos ver qual é que é Um negócio que eu gostei, e não sei se o outro tinha essa opção ou não, é deixar o mouse gigantesco Porque a gente tem uma certa dificuldade de se posicionar, mas tá bom Então o nosso personagemzinho a gente gosta de jogar com o soldado, tem os outros personagens da série anterior E é isso, aqui é essa área, conforme você vai explorando, você vai abrindo essas portas, você vai adquirindo coisas com isso Não sei se o outro era possível fazer isso aí não, viu Porque eu não estou conseguindo enxergar Muito bem, tinha uma plataforma ali Bom, o jogo funciona assim, você entra numa área e você tem que vencer o jogo sem morrer nenhuma vez Morreu, perde tudo Vamos lá Essa carinha Agora o jogo virou uma espécie de plataforma e as armas, ao invés de você ir comprando ou achando, elas vão mudando aleatoriamente E é isso, você tem que se adaptar E é isso, você tem que se adaptar Se adaptar sem parar É importante pegar essas moedinhas, que na verdade são cápsulas Cápsulas né Que negócio Deixa, eu estou tentando explicar aqui alguma coisa Bom E... bom O dinheiro são cápsulas O dinheiro são cápsulas Muito bem Como funciona O dinheiro são cápsulas Muito bem, como funciona O dinheiro são cápsulas A música parece que não foi feito muito a respeito da versão anterior Vamos coletando tudo Quebrando tudo A dinâmica seguinte, você consegue desviar das balas pulando ou rolando Eu não sei o que isso significa essa moeba aqui, mas tá bom, tá valendo Ao término das áreas você ganha itens que te ajudam ou te atrapalham também Eu gostei mais desse estilo Você não precisa explorar o balabirinto, né Só um elevador e subindo, porque o negócio está ruim Eu não gostei dessa arma não, parece que pode tirar o algodão Olha lá, uma bola de shotgun com uma shotgun Fantástico Uh, agora sim Uma arma excelente Agora a gente está com uma atira bigorna As armas não fazem o menor sentido Eu não lembro, a gente conseguiu desviar Nossa, pulei para o lado errado Eu acho interessante também aqui Muito bem, como a gente recolheu tudo automático, significa que vem um chefe agora Olha que louco Búmfalo mais forte que um touro, olha Não sei se a gente está indo bem ou não É claro que tomando um lado de desacerto Não gostei nada de você trocar uma arma fortíssima para um revolver Mas derrotamos o boi Derrotando ele te dá várias coisas Anel de proteção avarenta, ajuda fisicamente os favoráveis E aí depois quando conclui a área você tem acesso ao mercadinho Aqui é o seu menino Mesmo personagem de antigamente Bala alfa Balas gordas Eu gostei disso aqui, balas gordas Obrigado pela preferência Mais gordas igual mais fortes Tem esse rato aqui que te dá umas chaves Eu não sei Qual é que é Tem uma história, eu tenho certeza que tem uma história Mas não é o principal O principal desse jogo é o desafio E o desacerto Não valeu, não tem salto Seus amigos vão apodrecer Xarocas Agora mudou Tem essas cinco portas A segunda área A gente vai fazer até Terrotado Não vai demorar Nossa Nossa A gente já tá no fim O que é isso Nossa, nossa, nossa Pegamos um coração assim Conseguimos quase sem Quase sem HP Perdemos todo HP muito fácil Você morre muito de pressa nesse jogo Muito de pressa nesse jogo A gente tem que gostar bastante do estilo Uma área bem sossegada lá perto da outra Vou tentar fazer tudo Eu não tô muito otimista Eu não tô muito otimista, viu Eu tenho um coração, hein Mas não Pedra de bom, Branca Enceleia Eu não entendi Apertei muito rápido Desculpe Ele tem um recurso que também não usou Tomando, hein Tomando E assim acaba Acaba a nossa gameplay Mostra aí o seus O que você fez, né As armas que a gente pegou ao longo do jogo É É um jogo interessante e desafiador Eu quero voltar pra subfenda Vou dar uma olhada no menu só pra mostrar Que eu acho bonitinho Parece um joguinho de portátil E eu não mencionei Mas esse jogo tá disponível só pra PC e iOS por enquanto Mas eu acho que deve sair pra todas as plataformas, né Porque o primeiro foi um sucesso, né Bom É assim, pessoal Tá aí Enter the Gungeon Se vocês gostaram dessa nossa gameplay curtíssima Deixa o seu like Se inscreva no canal Dona aí nos nossos vídeos A gente joga jogos indie É troca de voina E recomendações como essa Foi pedido Deixa um comentário pra gente A gente sempre gosta de estar lendo E fica assim Até o próximo vídeo Viva amizade Tchau